Fala pessoal, esse vídeo aqui ele é uma resposta ao Mikael Mota, que fez um vídeo resposta a um react que eu tinha feito para um vídeo do canal dele, então já é o quarto vídeo aí nessa sequência de vídeos, e eu já vou deixar claro aqui antes de iniciar que o meu intuito não é criar desavenças, não é criar nenhuma treta, não é tipo que vocês fiquem em lados diferentes disso, inclusive se vocês verem o vídeo original vocês vão ver que também, mesmo que eu não concorde com a opinião do que ele tá falando ali, eu falo que o intuito não é esse, que eu trouxe aquele vídeo porque eu acho que o meu público tá precisando discutir uma questão que ele não lida muito bem, que vai ser uma coisa importante, então vocês podem ver todos os vídeos aí na sequência, vocês podem ver o meu vídeo, que tem o vídeo dele com o react, depois vocês podem ver a resposta dele tá, pra vocês entenderem a situação, mas no final o intuito original ali era gerar um diálogo com essa corrente de pensamento que eu considero que é diferente que a minha. Eventualmente o Mikael chegou a ver esse vídeo, ele botou um comentário no canal que eu deixei pinado lá no vídeo em questão, que me parece que ele gostou do vídeo, tinha achado levado de boa, mas ele lançou um vídeo resposta pro vídeo, que o título é Mentalidade de Bosta, e daí se vocês verem o conteúdo realmente parece que ele não reagiu muito bem né, ele começa dizendo que ele vai largar umas verdades e tal, Daí assim, pra dar o benefício da dúvida né, um pouquinho ele diz, isso aqui é só um rapaz que fez a reação entre muitos, eu vou comentar um pouco sobre essa bolha de TI no geral, mas ao mesmo tempo daí fica a foto do vídeo ali, o vídeo inteiro e ele fica se referindo a esse rapaz, esse tipo de gente, daí claro o problema é que fica parecendo que eu fiz um monte de coisas que eu não fiz, que eu disse um monte de coisas que eu não disse, se vocês forem só pelo vídeo dele. Nos comentários do canal dele, teve várias pessoas que disseram, olha eu fui procurar o vídeo original e não foi isso que ele disse, ele respeitou a trajetória, ele tem uma perspectiva diferente, mas não foi isso, acho que tu reagiu mal e tal, então eu até pensei assim, não preciso gravar, porque ficou claro pras pessoas que essa situação aí foi tudo um grande mal entendido né, mas ao mesmo tempo eu fiquei pensando, o canal dele é muito maior que o meu, ele é uma pessoa que tem influência, uma pessoa que as pessoas gostam, se eu deixar isso aí sem corrigir, eu não ia me sentir bem, eu prefiro que tenha, de repente assim, então o resumo da situação toda pela minha perspectiva e daí isso talvez não seja tanto uma resposta para ele, já que segundo ele, ele não estava falando diretamente de mim ali, mas seja para o pessoal do canal dele, que em sua maioria não entenderam realmente que não fui eu que falei aquele tipo de coisa, não entenderam a situação e eu vou tentar fazer isso ser bem mais curto do que 40 minutos, até mais curto que a própria resposta do Mikael, porque daí vocês podem assistir sem perder tempo e fica tranquilo tá, então vou tentar resumir a situação. Aí antes da gente responder mesmo, o que que eu considero que eu disse no vídeo original né, mesmo que talvez eu não tenha me expressado super bem, em resumo, a história dele é uma história excelente, é uma história inspiradora, que todo mundo fica feliz que isso aconteça com as pessoas no Brasil e a gente quer que mais histórias assim aconteçam, com certeza, só que o que eu acredito é que essa fórmula não é uma fórmula replicável, não é uma coisa que a gente vai fazer acontecer para todos os brasileiros, para que a gente resolva nossos problemas da sociedade. Só que isso não quer dizer que isso não pode funcionar para você pessoalmente, não quer dizer que isso não possa te inspirar, tranquilo, eu reconheço no vídeo eu não tenho problema nenhum com isso. Ele até cita momentos no vídeo de pessoas que saíram do mesmo lugar que ele e que não conseguiram chegar tão longe, de pessoas que por algum motivo que tenha acontecido alguma coisa na vida delas, ou que não tiveram a fortitude igual a do Mikael ali para pegar aquelas oportunidades, e elas não conseguiram ir tão longe que nem ele. Então, o que eu estava tentando debater é isso, né, o que a gente debate no canal era uma coisa assim mais sistêmica, maior e tal. Só que daí assim, quando ele faz o vídeo dele, o que ele diz que eu fiz? Ele disse, né, que eu sou da galera da bolha da TI que fica criticando tudo que os outros fazem e fica pedindo live pics, tá? O que, no caso, o canal aqui é um canal de crítica, sim, a gente tem uma visão crítica às notícias de tecnologia, só que isso não quer dizer ficar criticando as pessoas. Raramente a gente traz uma pessoa que diz, ó, não gostei dessa atitude, não gostei dessa pessoa aqui, e tem algumas pessoas que a gente critica, sim, mas eu achei que não foi o caso. Ele dá a entender que o que ele faz, né, o trabalho dele com as empresas, o curso que ele tem, o canal do YouTube dele, é uma coisa que gera valor realmente, e que o que eu faço aqui no canal Teclas, né, junto com os outros camaradas que participam, não tem valor nenhum. E daí tem duas respostas pra isso, uma que é um pouco mais errada, mas eu vou começar a dizer assim, tem um valor de mercado, ok? E isso é um dos motivos porque pessoas colocam doações, isso é um dos motivos porque esse canal é monetizado, e não é uma hipocrisia a gente monetizar o canal, porque tem trabalho de pessoas colocadas aqui, a gente tá fazendo vídeos, preparando roteiros, vindo aqui colocar a cara pra conversar com as pessoas, isso tem valor de mercado. Porém, essa não é uma boa resposta, porque a gente tá sempre debatendo aqui no canal qual é a diferença entre preço, qual é a diferença entre valor, isso é um tema que a gente gosta de discutir muito. E me parece que o que o Mikael tava tentando dizer é que discutir política é uma coisa que tem zero valor, que não avança a sociedade, né, ou até que tentar fazer política, e o que avança a sociedade seria aquele trabalho ali, o empreendimento e tal. Isso, enfim, a gente discorda, e não só eu e o Mikael que a gente discorda disso. Na realidade, o público que a gente montou nesse canal são pessoas de todos os tipos de situação empregatícia, por exemplo, não é que nem o chat dele disse assim, que seria pessoas fracassadas, sem emprego, que estão criticando os outros. Tem pessoas que realmente estão procurando emprego, estão tendo dificuldade, estão estudando ainda, tem pessoas que estão empregadas, tem pessoas que estão em todos os tipos de escadinha ali nos empregos da TI, que acompanham aqui, que conseguem se identificar com as coisas que a gente fala, porque eu só, eu não estou falando apenas das minhas experiências pessoais, a gente traz notícias, a gente comenta. Então, eu acho que é importante defender o nosso trabalho nesse sentido, porque sim, tem valor, e é um valor que é importante pras pessoas, né, e eu gostaria que se vocês quiserem focar em alguma coisa aí dessa discussão, seria pensar nisso, assim, qual é o valor de um canal de comentário, de política, né, de tecnologia, e qual é a diferença que ele faz tendo uma ideologia mais à esquerda, que é uma coisa que basicamente não existe na área. E daí tem uma série de coisas que ele fala no vídeo, que eu só considero que eu não faço, né, então, ele parece dizer que eu julguei ele por sair do Brasil, eu não faço isso. Ele disse que, eu falei que o papo dele é de vendedor, de coach, sendo que eu explicitamente disse não é isso, né, pessoal, vamos prestar atenção, eu quero que a gente passe um pouco além disso aqui. Ele dá a entender que eu falei mal da escola dele, que eu não falei, né, a escola barra curso dele, não disse que ele romantizou a história dele, o que eu disse é que pessoas romantizam a história dele, e eu acho que era importante a gente tentar entender a relação dentre essas duas coisas. Disse também que eu critico todo mundo e meto um curso pra vender, não tem problema nenhum vender curso, mas eu não tava primeiro criticando todo mundo ali, fazendo críticas severas e tal, e não critiquei ele por ter um curso. Agora o que eu vou pedir desculpa mesmo, que foi uma questão que eu acho que eu me expresso mal por causa disso, e não estou querendo dizer, desculpe se vocês se ofenderam, realmente eu tô pedindo desculpa aqui. É que às vezes eu meto piadinha, eu meto humor, eu meto umas gozações no meio da coisa, e eu sei que nem todas as pessoas gostam disso, nem todas as pessoas conseguem captar, ou às vezes pode até parecer que eu tô zoando as pessoas, e no caso, como ele tava falando da história dele, eu realmente devo ter me expressado mal, então eu peguei, olhando o vídeo de novo aqui, umas situações, eu falo, por exemplo, que tem uma hora que a música aumenta e que fica preto e branco, que eu digo, ah, nossa, ele tá sendo bem dramático aqui, e aqui é um momento que parece que ele vai chorar, mas ao mesmo tempo, por quê, né? Porque ele tá fazendo um ótimo storytelling, ele tinha música no vídeo, eu falo isso no vídeo, assim, então é uma piadinha, eu peço desculpa, porque talvez eu tenha me passado aí. Tem uma hora que eu falo, o brasileiro gosta de ver todos os brasileiros serem bem-sucedidos, eles gostam quando o youtuber que eles assistem ganha dinheiro de Pix, por exemplo, essa é a parte que eu fiquei pedindo Pix, tá? Teve uma vez eu falei numa piadinha que eu queria Pix, mas realmente eu pedi isso. Eu falei que ele não tá falando isso pra vender o curso, né? E daí no final ele diz, ah, vocês podem ver o meu curso aqui, e daí eu digo, ah, putz, ele tá vendendo curso, tudo isso aqui que ele falou tá refutado. Mas enfim, pessoal, né? No contexto de 40 minutos de vídeo, a gente analisando a situação, e eu tentando ali brigar com o chat e dizer, ah, pessoal, não é só pra vender curso e tal, assim, foi uma piadinha e tal, mas eu imaginei que isso não invalidava, né? E eu também falei que tem uma hora ele diz, ah, eu acho que a TI dura mais 50 anos, e eu disse, não, peraí, acho que não, eu realmente não concordo com isso, mas parece que eu tô zoando ele. Então, assim, realmente peço desculpas, eu vou tentar não ficar metendo tanta piadinha quando o assunto é sério, é meio que o jeito do meu canal ali, e eu acho que isso não pega bem com todos os públicos, talvez tenha uma coisa que eu tenha que aprender um pouco melhor. Tem uma hora que ele fala algo importante que eu gostaria de comentar um pouco melhor, que ele diz assim, olha, se você quer mesmo mudar o sistema, entra no sistema, se candidata pra alguma coisa. E eu acho que isso mostra realmente, assim, a diferença do trabalho que eu tenho tentado fazer aqui com o canal e que os camaradas meus, junto com o Coletivo Soberano, a gente tem tentado. A gente, na realidade, quer mudar, assim, o sistema, a gente quer realizar mudanças profundas e a gente quer trazer o máximo de pessoas junto com a gente nisso aqui, tá? E a gente não acredita nessa via da política eleitoral, que nem me parece que o Mikael não acredita, porque ele tem uma certa descrença nisso, né? Ele fala que ele tentou se envolver com a política e que agora ele quer fazer o dele e tal. Então, só que a gente tá indo por um lado completamente diferente. A gente tá tentando criar um movimento dos trabalhadores pros trabalhadores e daí, por isso, nós vamos ter que ter trabalhadores, por exemplo, na área de TI, que é uma das maiores áreas hoje. Nós vamos ter que ter trabalhadores em todas as outras áreas. Tem gente que fala sobre educação, tem gente que fala sobre música, tem gente que fala sobre TI. Então, você vai ter um misto de pessoas falando sobre isso que também são trabalhadores. Nós temos o projeto como o Sameca, que é um projeto pra organizar psicólogos, pra prover o serviço de psicologia a preço que as pessoas podem pagar e também pra organizar a classe dos psicólogos. Nós temos o CESPEM, que é o projeto dos professores também, assim. Nós temos o Júri, que é o projeto dos advogados surgindo assim. Então, a Soberana, ela tem tentado fazer muita coisa e tem conseguido fazer muita coisa, tá? Então, eu só gostaria de chamar a atenção pra isso, porque não é o único caminho se candidatar a vereador, se candidatar a político e fazer algum tipo de lei. E eu acho que é uma das grandes discussões que a gente tá tentando trazer aqui no canal e parece que também foi uma ofensa de graça ali que a gente levou como se, assim, o trabalho que essa pessoa tá fazendo não vale nada, né? De novo, não tô querendo criar uma treta. Eu acho que é totalmente válido o trabalho e o caminho que o Mikael tá tentando fazer. Eu só gostaria que a gente tivesse um respeito mútuo de entender que o que eu tô tentando fazer aqui também é válido, entender que as pessoas gostam disso por um motivo, não são pessoas fracassadas, preguiçosas, que só querem ficar xingando os outros e que não estão usando o seu tempo pra construir a sua startup. Eu acho que é importante a gente ter esse respeito mútuo. E daí, falando nesse sentido, parece que várias das coisas que ele, digamos, ficou triste, que aparentemente eu teria falado, são coisas que vieram do chat. E daí, de novo, eu peço desculpa pelo meu chat. Eu tentei em vários momentos do vídeo dizer ó, pessoal, não é exatamente isso e tal. Quando tem comentários ali no vídeo, na medida do possível, eu botei ó, não acho que é bem assim e tal. Mas eu concordo que o público fala um monte de merda. Só que daí, se eu fosse aplicar essa mesma métrica, por exemplo, ao vídeo que ele lançou, que tem mentalidade de bosta, e que tem a minha cara ali na thumbnail, olha os comentários que tem ali. Esse cara tem gente petista e deve ter falado alguma merda. Ou seja, essa pessoa não viu o vídeo, foi só pelo que tu disse, e achou que eu era petista, eu não sou, né? Eu sou comunista. Que eu sou malvado. Falaram que eu sou invejoso. Que eu não gero valor pra minha empresa. Enfim, eu tenho um emprego também, além da questão da militância, além da questão do YouTube, e que essas vocês não consideram trabalho. Mas eu também tenho um emprego, né? Durante o meu dia CLT. Tá escrito que eu sou incompetente. Tá escrito que eu não sou um dev de verdade, eu sou um playboy que fica pedindo pix. Zé Ruela medíocre. Que eu só tento desconstruir os outros. Que eu só tento gerar polêmica pra engajar. Que eu nunca fiz nada e eu fico criticando quem fez. Que eu critico as pessoas que fazem sucesso, implicando que também eu seria um fracassado, né? Mas no geral, assim, ó. Eu acho. A prática é o critério da verdade. Eu não sou contra o esforço individual. Eu não sou contra nada do que o Mikael faz. Eu só falei que eu não acho que isso é a maneira que a sociedade deve ser organizada. Nós temos aí um choque, né? De visões políticas e tal. E tudo bem, eu vou continuar fazendo o meu trabalho. Acho que ele vai continuar fazendo o trabalho dele. Mas acho que é importante a gente ver que no capitalismo, que é o sistema econômico que a gente tá, e eu vou falar o nome mesmo, porque não é só porque a gente não gosta de política, que eu não quero falar de política, que a política some, que a política não influencia. Precisa de investimento em políticas sociais, precisa de investimento em indústria, tá? E era isso que eu tava tentando discutir aqui. Não era desmerecer ninguém, não era falar que curso é inútil, não era dizer que não existe esforço individual. Eu acho que isso fica bem claro no vídeo original, mas eu gostaria de só deixar isso bem claro aqui também, e aproveitar pra chamar atenção pro trabalho que o pessoal da Soberana, que é o coletivo que eu faço parte, e do canal Teclas aqui a gente faz, né? No canal Teclas a gente pesquisa, a gente faz material, a gente traz as lives pra vocês, a gente tá sempre nos comentários, e a gente fala coisas que as pessoas estão precisando ouvir, estão querendo ouvir. Eu acho que não teria um público tão grande, e não teria um respaldo tão grande que tá sendo construído aqui se não fosse isso. Então acho que era importante a gente falar isso, da mesma maneira como o Mikael tem o trabalho do curso dele, que é a vida dele, e que ele leva muito a sério, a gente também leva muito a sério, e daí de novo eu peço desculpa, porque tendo empatia nesse sentido, eu percebo que talvez parecendo que eu tô tentando criticar, ou desconstruir ali o trabalho que ele faz com o curso dele, a questão da vivência dele, isso é uma coisa que machuca as pessoas, porque ele também se esforçou muito pra fazer isso, ele também coloca muito esforço aí, e não era a intenção assim, não foi a intenção desde o início, então eu espero que isso ajude a resolver um pouco a situação. É isso aí, tamo junto, falou. E aí E aí E aí